Salve meus irmãos, tudo na paz? Meus irmãos, eu acho bacana a gente ter, pelo menos eu acredito que seja bacana a gente ter mais termos, mais conversas, mais bate-papos, que eu acho que pode auxiliar tanto no entendimento de vocês, como também boas ideias para estar vindo a melhorar e desenvolver aqui a questão do canal. Eu vejo que vocês nos comentários, eu leio todos os comentários, eu quero muito Pai Joaquim, eu quero muito Tranca Rua, então entendam, eu sempre vou trazer Pai Joaquim, eu sempre vou trazer seu Tranca Rua e todas as outras entidades, conforme exista a oportunidade de ter o contato com o sacerdote e o merecimento do plano espiritual, para estar vindo a trazer isso para vocês. Mas entendam, tem muito conteúdo aqui no canal e muito conteúdo que ainda não foi visto nem absorvido, por exemplo, pelas métricas do YouTube eu consigo ver que muito mais pessoas que não são inscritas do canal estão vendo vídeos, mais do que quem é inscrito. Então, muitos inscritos novos e muitas pessoas que não são assinantes do canal, eles não sabem que tem um monte de playlist, um monte de conteúdo, um monte de vídeo do Pai Joaquim, do Pai Benedito, do Tranca Rua, do Destranca Rua, de Seuzeb Lintra, de Herê, de Caboclo. Então, deem uma olhada no canal para vocês verem que existe já muito conteúdo que ainda precisa ser absorvido por vocês para estar auxiliando no processo de entendimento de vocês. É uma dica que eu queria dar, quero ter mais bate-papos como esse, mas vamos à questão do vídeo de hoje. Meus irmãos, vocês percebem como a nossa história já falou várias vezes, que, falou não, já retratou várias vezes que nós, num período de, acho que um ou dois séculos, só tivemos uma vida mais social quando nós tivemos a peste, quando nós tivemos doenças ou situações, crises, que nos tornaram seres humanos melhores para auxiliar o nosso próximo. Então, em questão de doença, em questão de superação de um obstáculo, superação, digamos assim, a necessidade da superação de um problema que não é só de um, nem dois, nem de três, mas é que é de toda uma sociedade, essa sociedade se torna formada por seres humanos melhores, porque se juntam para resolver um problema. Então, basicamente, a ideia do que está acontecendo no mundo parece ser essa. Agora, nesse momento, são dez para as cinco da manhã, mais uma noite sem dormir, meditação e oração. E esse vídeo também vai ser a chamada para um trabalho. Eu quero saber a opinião de vocês, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. Vamos seguir aqui com a ideia. Fomos mais juntos, tanto para o pior quanto para o melhor. Então, levando isso em consideração, repito, nossa história já mostrou que fomos seres humanos muito melhores para superar uma situação que afetava toda uma sociedade. E é o que está acontecendo hoje. E a sociedade afetada não é só a sociedade brasileira, americana, chinesa, italiana, mas é uma situação que é um problema global. Então, esse problema global que está acontecendo, que é como se a Terra estivesse realmente se defendendo, é um processo kármico, sim, mas nada nos impede de tomar as ações e atitudes certas para estar vindo a diminuir o impacto disso sobre a nossa vida e sobre a vida do nosso próximo. Vocês já repararam que está todo mundo esperando que aconteça alguma coisa? Esperando que seja encontrado uma vacina? Esperando que seja encontrado um tratamento? Esperando. Podemos aguardar por isso? Sim, podemos. Mas nós temos que ter alguma ação. E o vídeo de hoje é justamente sobre essa ação necessária. Reparem, sempre que nós temos um problema, e nós sempre vamos ter um problema a superar, seja uma dificuldade de saúde, uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional, todo mundo tem um problema, todo mundo carrega uma dor, todo mundo carrega uma culpa, todo mundo tem algo que precisa melhorar. Todos nós não tem santo andando sobre a Terra. Então, a partir do momento que nós despendemos de energia, nos culpando, tentando buscar uma solução para um problema e esquecendo todos os outros que nós temos à nossa volta, nós deixamos de aproveitar o melhor da vida, deixamos de nos tornar seres humanos melhores e prejudicamos a nós mesmos e a realidade à nossa volta. Eu vou explicar. Dentro da cultura do Espiritismo, existe uma coisa chamada forma-pensamento. Forma-pensamento é uma energia que você emite ao pensar e conforme você pensa coisas positivas, você emite formas-pensamento e energia positiva. E conforme você emite formas-pensamento negativa, você se prejudica e prejudica toda a sua volta porque você está vibrando energia negativa. E além de vibrar energia negativa e jogá-la no ambiente, você atrai irmãos que ainda não adotaram a lei maior para estarem junto a você. Mas não é essa a questão. A questão é a seguinte, nós estamos em um período onde trata muita gente com medo, muita gente sofrendo por estar doente, muita gente sofrendo por familiares doentes, muita gente sofrendo por querer buscar soluções e não achar soluções. Então é a hora, é um momento de, mesmo que você não entenda totalmente como funciona, e eu vou tentar explicar para você, você dobrar o seu joelho e fazer uma oração, você começar a pensar coisas razoavelmente boas para estar emitindo uma energia positiva de apoio a você e a quem está próximo de você. É o que sempre fazemos em uma situação difícil. Apoiamos uns aos outros. Realmente precisamos dar esse apoio. Se você não tem como fazer isso para alguém próximo de você, faz no teu silêncio, quietinho, fazendo uma oração, emitindo energia. Ah, João, muito bonito isso na prática, mas o que adianta isso? Vamos lá. A partir do momento que está todo mundo visando o próprio umbigo, está todo mundo vivendo um problema, dois problemas, três problemas em sua própria vida, independente de quantos sejam, não está achando solução, só está vendo problema, vai gerando energia negativa, energia negativa que vai ficar formando uma camada como já existe, bem densa, à nossa volta. Então, a partir do momento que todo mundo que faz projeção astral sabe disso, todo mundo que é médium e faz um estudo sabe disso, que a primeira camada espiritual mais densa próxima de nós é muito tomada de formas negativas, muito tomada de formas pensamentos negativas, que são as baterias que auxiliam na alimentação dos nossos irmãos que estão negativados ainda, que não aceitaram a lei. É direito deles continuarem assim, é direito deles até que eles resolvam ou sejam encaminhados de forma correta e digna para o caminho correto. Mas não é essa a questão. A questão é que você pode estar parando de alimentar essa energia negativa, essa atmosfera pesada que nos rodeia, para começar a alimentar com energia positiva. Isso é o que é a função de uma corrente de oração. É muitas pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, formar uma massa energética que vai auxiliar na dissipação dessa camada que está à nossa volta. Ou que essa massa energética vai ser trabalhada pelos mentores espirituais que estão cuidando de nós e que estão responsáveis no auxílio da resolução da situação atual. Quanto mais pessoas orando com o mesmo objetivo, mais pessoas enviando energia, mais pessoas formando uma massa energética de maior potência, de uma ferramenta maior, para auxiliar todos os irmãos espirituais envolvidos na questão da resolução desse problema, dessa situação atual que nós estamos vivendo. A partir do momento que você se coloca à disposição para ajudar, a partir do momento que você começa a vibrar uma energia mais positiva, sua família espiritual se aproxima mais de você, porque você está fazendo aquilo que ao manda, manda. Paz, amor e caridade. Você está agindo em paz, está usando sua emoção, seu amor, para uma caridade que não vai ser só para você, não vai estar olhando somente o próprio umbigo, mas vai estar olhando também a melhoria da realidade à nossa volta. Então isso aproxima a sua família espiritual, o fato de você estar se colocando à disposição para ajudar. Então isso vai auxiliar você no auxílio da resolução da situação atual e no auxílio da resolução daquilo e dos problemas que você está vivendo, porque você vai estar vibrando melhor, consequentemente sentindo e permitindo mais a ação da sua família espiritual na sua vida. É um processo de trabalho de união, meus irmãos. União das consciências que entendem que fazer uma oração, que desejar o melhor para si mesmo e para a resolução do problema atual, é algo muito bom, tanto para o todo quanto para si mesmo. Ah, João, é muito bonito falar isso, mas eu ainda não compreendi. Falando de grosso modo, toda energia positiva que você puder enviar para auxiliar todos os trabalhadores espirituais que estão atuando no momento para nos ajudar, é bem-vinda. Como é que eu faço isso? Dobre o teu joelho, fica de pé, fica sentado, acende uma vela com um copo d'água, acende uma vela sem copo d'água, não acende vela, só faz a tua oração do teu jeito, orando para Deus, orando para a tua família espiritual, para o teu preto velho, para o teu cabruco, para o teu erê, do jeito que você quiser, mas faça com a emoção e a intenção de auxiliar o todo, porque você também faz parte dele. Meus irmãos, eu espero que esse bate-papo seja algo bom para vocês, quero muito nos comentários ver o que vocês acham desse tipo de trocar de ideias. E o projeto é o seguinte aqui, é a chamada desse vídeo, como eu falei antes, é para que durante esse processo que nós estamos vivendo, eu estou pensando em fazer uma live diária, eu estou pensando em fazer um vídeo diário, com uma oração em determinado horário, para que todos nós, nesse horário, possamos vir a estar realizando ela para direcionar para um bem maior. Como eu já fiz aquela dos orixás que eu deixei aqui, eu quero saber a opinião de vocês, vocês acham que isso é um processo válido? É um processo que você adotaria para auxiliar a você mesmo e a todo mundo que está atuando e necessitando desse auxílio, que não tenha consciência disso? Deixa aqui nos comentários que eu, eu realmente quero saber a opinião de vocês, porque eu já estou sem dormir há muito tempo, muitos espiritualistas estão vivendo essa, sentindo essa energia pesada à volta, e eu creio que todos eles estão tentando fazer o melhor, dar o melhor de si junto, com a orientação que vem da sua família espiritual, para fazer o melhor, para tentar superar essa situação, para seguir bem e fazer com que todos à sua volta sigam bem também. Então é mais ou menos o meu plano, não é novidade, é esse, evoluir e ajudar vocês a evoluir. Então eu quero saber a opinião de vocês, meus irmãos, eu aguardo aqui nos comentários. Não deixem de se inscrever no canal, tem muita gente vendo o canal aqui, não está inscrito, se inscrevam no canal para ajudar, não deixem de comentar, de dar o seu like, tá bom? Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. E aí Muita paz